Olá pessoal, hoje 18 de março de 2021, sou o vereador Wagner Oliveira, estou aqui nesse momento na quadra municipal de Vila Cardoso, aqui onde todos conhecem. Quero mostrar a vocês aqui, estão questionando sobre indicações de um determinado vereador que não passou na Câmara essa semana por conta da situação da formação das comissões. Mas vou falar a vocês aqui, depois eu vou mostrar as indicações que já fiz para essa quadra, quadra de Vila Cardoso, está aqui abandonada, solicito do senhor prefeito de Caldeirão Grande que veja aí a equipe responsável, a secretaria responsável e tome providência referente a essa quadra, o lixo, os matos. E olha que aqui eu já fiz indicações, veja o peso de indicação, o prefeito faz se quiser, ele tem conhecimento disso aqui, já fiz indicações na Câmara, fiz indicações pessoalmente, entendeu? E nada resolvido aqui, ó, quadra abandonada, olha para isso aqui, ó, vejam que situação. Então, senhor prefeito, eu sei que esse vídeo alguém vai passar aí, o senhor, tome providência referente a isso aqui, de conhecimento de todos que já fiz indicações na Câmara de Vereador, já foi aprovada, deve ter chegado já em suas mãos, já fiz requerimento verbal, solicitação, já conversamos sobre isso, nem nada. E eu vejo aí muita gente agora, algumas pessoas questionando sobre as indicações, aqui, ó, perfeito faz se quiser, está nas mãos dele, ó, olha para isso aqui, está abandonado, então peço providência com isso aqui, pode ficar assim. Ó, viu uma postagem aí do portal do Caldeirão, falando que eu nunca fiz nada, que eu nunca mostrei serviço, já fiz várias indicações isso aqui, a gente já conversou, depois eu vou mostrar mais as indicações que eu fiz, as realizadas, entendeu? Ó, essa quadra aqui está totalmente abandonada, ó, olha para isso aqui, não é falta de cobrança, não é falta de indicação, certo? Então, senhor prefeito, resolve essa situação, é aqui em Vila Cardoso, quadra municipal de Vila Cardoso, ó, impossibilitada de uso, ninguém pode entrar nela aqui para brincar, corre riscos de acidente, olha para isso aqui, ó. Então, peço providência nisso aqui, isso aqui é só para vocês verem um pouco, viu meu povo, povo Caldeirão Grandense, a situação aqui, ó, diante de, venho mostrar aqui, diante de certas publicações, certas conversas que a gente vê aí, postagens no Facebook, por causa de umas indicações lá na Câmara, que o povo fica falando em projetos, nada a ver de projetos, são indicações, veja o peso delas, isso aqui eu já fiz várias indicações, cobranças, até hoje, nada feito. Estou cobrando aqui providências para essa quadra municipal aqui de Vila Cardoso. Obrigado. 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 Obrigado.